Olá a todos, eu sou a Daniela e bem-vindos-me mais uma vez ao meu canal. Eu hoje venho a fazer um vlog e eu peço desculpa se vocês ouvirem algum barulho, carros a passar, quentes a ladrar, mas eu acho que vocês conseguem reconhecer mais ou menos, este é mais ou menos o cenário onde eu costumo gravar, que é basicamente uma varanda e o filme virada para a rua, o que às vezes é um bocadinho desconfortável porque pessoas passam, os carros passam e eu tenho que parar, etc. Às vezes é um bocadinho complicado, mas é realmente o sítio onde eu consigo encontrar melhor iluminação, acho mais bonito e acho que os vídeos aqui ficam realmente melhores. Eu hoje venho a fazer um vlog muito rápido porque eu hoje fiz umas compras, eu puse uma foto no Instagram com algumas dessas compras e achei importante fazer um vlog porque acho que são boas oportunidades. Pronto, então eu vou-vos mostrar o que é que eu adquiri. Deixem-me cá virar o visor. Pronto, eu adquiri estes produtos aqui, pode não parecer nada de especial, mas eu queria efetivamente mostrar-vos. Eu vou tirar primeiro aqui as coisas. A primeira coisa que eu realmente comprei e que acho importante vos mostrar foi basicamente esta cesta, digamos assim, eu acho que isto é sempre interessante de ter no quarto para colocar, por exemplo, os produtos de hidratação corporal, hidratação labial, aqueles produtos que nós usamos antes, portanto, de nos deitar e foi com esse objetivo que eu comprei esta cestinha para pôr ou na cómoda ou na mesa de cabeceira com as minhas bodybutters, com as minhas luções corporais, os meus hidratantes labiais preferidos, os meus foliantes lábios, etc. Eu comprei este produto aqui no... deixa-me pensar, agora eu não sei se foi no espaço de casa ou se foi no de Borla. Foi no espaço de casa. Ok, eu agora esqueci-me completamente. Pronto, basicamente estas compras foram feitas no espaço de casa e no de Borla, mas eu acho que este aqui foi mesmo no espaço de casa. Pronto, eu comprei este produto aqui no espaço de casa e estou-vos a mostrar, porque normalmente estes produtos às vezes ficam pura... e agora está a passar um garro... ficam pura... eu já vi isto à venda por 7€, 8€, pelo menos deste tamanho, que é um tamanho ainda grande, e este aqui custou apenas 2,99€. Podem acreditar, 2,99€ no espaço de casa. E eu acho que este produto nem sequer estava em promoção, portanto, eu acho que é realmente de aproveitar, porque está a um preço muito acessível e por isso é que eu trouxe já, porque eu já estava... já queria muito, há muitos tempos, ter um produto deste género. Depois o que comprei, deixem-me pensar, ainda no espaço de casa, na caixa a menina perguntou-me se eu queria uns lenços com padrão e eu achei muito engraçados e eram 20 cêntimos e eu disse que sim. E ela tinha 3 padrões à escolha, eu escolhi este com bolinhas. Depois tenho aqui um com padrão tipo xadrez, pronto, nada especial, 20 cêntimos cada um. E depois fui ao Deborla e eu já falei aqui muito... deixem-me virar isto para mim. Eu já falei aqui muito no Deborla porque eles têm lá produtos de beleza a preços muito, muito acessíveis e produtos realmente de marcas conceituadas. O primeiro produto que eu adquiri lá hoje foi este shampoo aqui da Herbal Essences. Este aqui é o Pontas Sedosas e esta embalagem que contém, deixem-me cá ver, 400 ml custou apenas 2,99€. Por isso eu acho que é realmente de aproveitar. Eu já tenho alguns produtos da Herbal Essences de lá e eles realmente têm um preço excelente, mesmo muito acessível. E este aqui cheira super bem, tem assim um cheiro muito tropical, muito fresco, muito bom. Por isso eu acho que é mesmo de aproveitar. E depois trouxe também o condicionador. O condicionador custou apenas 1,79€ e tem um tamanho mais pequeno. Ele tem 250 ml, que é o tamanho basicamente normal. Mas mesmo assim 1,79€ por um tamanho normal acho que é um preço muito, muito aceitável. Eles têm lá também de outras marcas, mas neste momento a marca que eu acho que está com oportunidades melhores é sem dúvida a Herbal Essences. Depois outro produto que também adquiri no de Borla foram basicamente... Estou a ficar sem folgo. Foram basicamente estes discos desmaquilhantes, mas estes são portanto reutilizáveis. Estes aqui são da marca Beauty Care e custaram apenas 99,00€. Por isso eu acho que é de aproveitar. Eu já tinha visto estes discos no continente, mas eu acho que eles davam por 1,99€, 2,99€, algo do género. Eu na altura achei que estavam muito caros para aquilo que realmente eram. Então eu vi-os lá a 99,00€ e me dizia, aproveitei e trouxe. Eu vi basicamente estes discos no canal da Patrícia Escolhe. Eu vou deixar o link aí em baixo, eu gosto muito do canal dela. Acho que ela faz vídeos muito bons e ela tinha recomendado comprar estes discos porque eles são reutilizáveis, nós não precisamos estar a gastar tantos discos de algodão para fazer... para desmaquilhar, basicamente o que vocês fazem. Eu vou tentar agora tirar aqui um para vos mostrar. Continuando, basicamente o que vocês fazem, portanto o disco é assim. É assim uma esponja, basicamente. Vocês fazem a colocar aqui o vosso produto a desmaquilhante. Claro que uma loção micelar aqui, uma água micelar se calhar não é muito boa ideia, mas por exemplo o vosso leite desmaquilhante que eu neste momento estou a gastar ainda 2 e portanto põem aqui o vosso leite desmaquilhante, vocês passam por toda a face e retiram a maquilhagem e não estão a gastar tantos discos porque vocês no final lavam isto, deixam a secar e no próximo dia vocês voltam a utilizar. E ela tinha aconselhado porque se poupavam imensos discos e eu achei uma excelente ideia, pelo menos para tirar a maquilhagem do rosto, a base, etc. E portanto eu achei que foi uma excelente ideia, ainda não experimentei, vou testar hoje à noite para ver como é que me dou com eles, mas achei que era uma excelente ideia e pronto. Já agora obrigada Patrícia pela dica e mais uma vez eu vou deixar o canal dela aqui em baixo. E pronto, e agora está a fazer aqui imenso brulho porque eu acho que alguém está a matar um porco que me parece mórbido, mas pronto, eu como carne de porco por isso eu não devia estar-me a queixar mas faz-me um bocado a impressão ouvir o porco a morrer. Depois tenho aqui um cão bastante hiperactivo, mas pronto, basicamente foram estas as compras que eu fiz hoje. Hoje não vai ser um dia nada especial, eu saio de manhã com o meu namorado para fazer estas compras. Agora vamos ficar por casa a dormir a cesta, mais ele, eu não durmo cestas, ele vai dormir a cesta, eu vou estar pelo computador a editar e nas redes sociais, etc. É normal, vou jogar Farmville, é a minha nova adição, é o Farmville. E pronto, basicamente vou mostrar-vos outra vez. Estas foram as minhas últimas compras, portanto recapitulando do espaço casa, esta cestinha para pôr os meus produtos de hidratação noturna, etc. Por 2,99€ que foi acho que a compra melhor. Depois os, não, os discos não, os discos já foram na borla. Depois os lenços com padrão, 20 centimos cada um, pronto, isto é basicamente um bónus. Depois no de borla comprei o condicionador da Herbal Essences por 1,79€ e o shampoo por 2,99€ e os discos desmaquilhantes reutilizáveis por 99 centimos, o que eu achei um preço espetacular. Pronto, basicamente é isso. Eu vou tentar no futuro fazer vídeos um pouquinho mais curtos, eu espero que vocês gostem dessa ideia, já tenham alguns preparados. E pronto, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, subscrevam-me para mais vídeos. Eu vejo-vos no próximo, até à próxima!